Oi gente, como eu havia feito a moranga com carne seca há um tempo atrás e muita gente me pediu, hoje eu vou tentar fazer e mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo, hein? Você vai precisar de uma moranga, uma cebola média picadinha, quatro dentes de alho, cheiro verde, meio quilo de carne seca, que eu já deixei desde ontem na água, fui trocando a água para tirar o sal e agora eu vou pôr para cozinhar na pressão. A hora que ela estiver macia eu vou desfiar e aí eu vou mostrar o restante das coisas para vocês, até cobrir e de boa, agora é só cozinhar. Gente, eu vou lavar de bucha porque tem umas sujeirinhas aqui na casa que não dá. Vou limpar por dentro. Está próximo ou não? Dá para o pessoal ver? Dá. Aí eu vou fazer a tampinha. Tem que ter paciência, coisa que eu não tenho. Aí arranca a tampinha, limpa ela, reserva porque ela vai ser utilizada. E aí tem que tirar toda a semente. Toda essa parte macia tem que sair, gente, porque se deixar a semente fica amarga, tá? Tem que limpar, depois da válvura limpa por dentro e por fora, gente, tem que secar. Porque agora vem o truque que faz toda a diferença. Depois de seco, eu, gente, vou passar com a mão, porque eu não tenho paciência para, se você tiver o pincel e quiser, passar óleo por fora. Esse óleo aqui, gente, não vai mudar nada o sabor. Não precisa ser azeite, tá? Pode ser óleo mesmo. Só vai dar um charme nela para ela ficar brilhando quando ela tiver ido para o fome. É só para dar brilho mesmo, não é para... Coloca a tampinha. E agora a moranga vai para o forno vazia, tá? Só para ela cozer. Gente, eu esqueci de comprar só pelo almoinho. Aí se você tiver isso de pôr panela, não sei se o que chama, bota em cima para não grudar e já era. Agora vai para o forno em fogo alto e o tempo de cozimento vai ter que ir palpando ela. Eu vou mostrar para vocês, já já eu volto. Gente, a carne já está macia. E agora eu já posso desfiar. Coloco num pratinho aqui. Eu seguro com a faquinha porque está muito quente. Se você deixar esfriar vai ficar mais difícil para desfiar. Então vai puxando assim, ó. A carne seca já está desfiada. Aí já coloquei aqui a panela para aquecer. Vou colocar uma colher de manteiga bem... Margarina, gente, desculpa. Bem cheia. Para que ela não queime, tem que colocar um pouquinho de óleo. Não precisa exagerar, não vai ficar muito gorduroso. Isso, a gente vai colocar os quatro dentes de alho e a cebola. Estou fazendo um cupim, que é para quem não gosta de moranga. Eu gosto dos dois, vou comer os dois. Também não sou obrigada a escolher, né? E você, amor? Também os dois. Tá? No ponto, ó, já está amarelinha. A gente vai adicionar a carne. Raspar bem, gente. Nossa, a carne cara é muito recolha, né? Eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, um pouco de salsa. Agora, e depois no final, eu coloco mais um pouco. Aí, eu vou colocar duas colheres de requeijão cremoso, pode ser catupiry. O requeijão cremoso, pode ser da marca que você quiser. Não tem muito. Tem gente que coloca o copo todo. Eu acho que fica muito forte. Eu prefiro que fique mais suave. Agora, falta a polpa da abóbora, da moranga, que está lá no pano. Ainda não está macia o suficiente. Eu vou colocar um sabão vermelho, que eu gosto, para dar uma corzinha. Agora, eu vou desligar e vou aguardar a polpa, que a abóbora fica pronta. Dá pra ver, mãe? Dá. Está macia. Aí, agora, vem a parte mais delicada, que é raspar sem furar a casca, tá? Aí, já tirando a polpa. Aqui, também, dá tanto que a gente pode tirar um pouco, raspando por dentro, delicadamente, para não estragar, não furar a casca. Se furar a casca, gente, depois do recheio, vaza. Dá uma assadinha com o garfo. E agora, ela vai junto aqui com a carne, que já estava desligada. Dá uma assadinha aí. Vou acender o fogo de novo. Que fome que está dando. Você está com gordice. Muito mole, que depois fica ruim para pegar. Agora, eu vou deixar cozinhar uns minutinhos, uns três minutinhos, só para a massa aqui da abóbora pegar o sabor da carne seca. E aí, já vou pôr o creme de leite. 200 gramas de mussarela fatiada. Vou colocar umas quatro fatias aqui no fundo da moranga. E aí, a hora que vier com o recheio, a gente coloca mais mussarela por cima e finaliza lá no forno de novo. Mas agora, já cozinhou uns três minutinhos. Já está bem assim, está bem pastinha. O sabor já está muito bom. Porque a Grajá já experimentou, né, Preto? Experimentar é comigo. É, aí vai uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E olha a minha força. Agora já começa a ficar com outra cara, né? Tá vendo? Porque eu não coloco água, gente. Agora, ó, o creme de leite já vai deixar mais líquido, ó. Fica bem suave, gente. Eu não gosto de pôr muita carne seca. Então, meio quilo está ótimo. Porque senão fica muito forte. Fica muito enjoativo. Requeijão também. Eu coloco menos porque fica muito enjoativo. Dessa forma aqui fica bem suave, com o arrozinho branco. Agora vamos encher a moranga. Já coloquei a mussarela lá dentro de quatro fatias. E agora eu vou... Eu acho que também não vai saber tudo, mas... Nem se quiser que fique ruim, não tem jeito, tá? Aí, eu vou colocar uma pitadinha de orégano, só pra dar um saborzinho aí. E vai voltar pro forno já na hora que for servir, só pra derreter o queijo. Agora ficou pronta. Tá?